Alô amigos, estamos de volta para mais um programa O QUE É O ESPIRITISMO? Sempre contando com a presença didática, de muito conteúdo, de muita experiência, de Orson Carrara. É uma satisfação muito grande estar aqui participando dessa iniciativa da TVCAC, que nos enriquece a todos. Porque divulgar o Espiritismo significa conhecimento, significa crescimento para todos nós. Estamos todos aqui na condição de aprendizes. Isso me enche o coração de alegria e gratidão. Muito bem, Orson. Bom, você nos contou mais um caso no nosso programa passado, muito interessante, e falou a respeito muito do Centro Espírita. Eu queria que você nos dissesse o que é o Passe Espírita. Ele se confunde com esta nova modalidade que estamos encontrando de cura, de alívio nos meios médicos, nos consultórios, que eles chamam de toque terapêutico. Tem alguma coisa a ver com o jurei dos irmãos messiânicos? Tem algo a ver com o reiki dos irmãos japoneses? Ou mesmo aquele estender de mãos dos irmãos católicos e evangélicos? Afinal de contas, é tudo a mesma coisa? Tem alguma diferença? O que é o Passe Espírita, Orson Carrara? Realmente, o Passe Espírita é uma atividade muito comum no meio espírita. Podemos dizer que praticamente 100% dos centros espíritas o praticam. Oferecem essa possibilidade de auxílio e é realmente uma prática muito utilizada, muito requisitada pelas pessoas que buscam o Centro Espírita. E a maioria dos centros, posso dizer que quase a totalidade deles, oferecem esse serviço. O Passe Espírita é um mecanismo de transmissão energética. É um mecanismo de transmissão daquilo que nós podemos chamar de fluidos. Passe Espirituais. É a concentração de energias fluídicas provindas do ambiente, provindas de nós mesmos ou provindas dos benfeitores espirituais, que são transferidas, aplicadas na pessoa que se coloca na posição de quem vai receber o Passe. Mas o Passe Espírita, ele prima pela simplicidade. Nós aprendemos com o Espiritismo que podemos nos dirigir a outra pessoa, estender as mãos sobre a sua cabeça e concentrar o nosso desejo de que a pessoa seja beneficiada, de que a pessoa saia das suas enfermidades, de que a pessoa se recupere da sua ansiedade, dos seus traumas, dos seus medos. E aquilo significa uma suavidade. Aquilo significa uma absorção pela pessoa que está recebendo o Passe, das energias que são dirigidas a ela através da pessoa que está à sua frente, através da pessoa que está ali com o desejo de auxiliar. E nós, eu confesso a você, não sei como funciona o Jorei, não sei como funciona o Reiki, não posso dizer de uma coisa que eu não conheço. Eu nasci na Doutrina Espírita, estou muito habituado com essa questão do Passe, até porque minha mãe sempre aplicou Passe, eu sempre presenciei isso. Na Instituição Espírita, onde frequentei durante toda a minha infância, juventude, lá em Mineiros do Tietê, o Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, sempre ofereceu esse trabalho de aplicação de passes. E durante toda a vida a gente tem visto esse trabalho, na maioria ou na quase totalidade das instituições, que oferecem o Passe Espírita. E o Passe Espírita, ele prima pela simplicidade. Qual é essa simplicidade? Simplesmente, pode ser um passe coletivo, ou pode ser um passe individual, pode ser no salão, a depender das condições da instituição, ou pode ser de uma sala especificamente para essa finalidade, o que é recomendável. É estendido as mãos, simplesmente, sem qualquer toque, sobre a cabeça da pessoa. A pessoa vai se sentar, confortavelmente, numa cadeira, e a pessoa que é considerada aquela que vai aplicar o passe, estende as suas mãos e impresse em vibrações, procura transmitir fluidos, energias, que beneficiem a saúde da pessoa. Vale dizer, todavia, que o passe, embora possa promover curas, a depender dos méritos, a depender da necessidade, a depender de vários fatores, o passe, ele é uma prática maravilhosa, pelos efeitos que produz, mas ele não deixa de ser uma atividade secundária, não é uma atividade principal de uma instituição espírita. Às vezes, há inversão de valores, em que prioriza-se o atendimento de passe, em detrimento da instrução doutrinária. A instrução doutrinária é mais importante do que o passe, porque a instrução doutrinária prepara todos nós para não dependermos tanto do passe, para não ficarmos dependentes de passe. Há uma expressão popular, muito conhecida, difundida no meio espírita, do Papa Passe. Quer dizer, a pessoa que quer receber passe toda vez, ela vê uma pessoa, faz um passe em mim, mas nós mesmos podemos nos beneficiar do passe, com o auto-passe. Quer dizer, a concentração mental, a concentração de nós mesmos, para nos beneficiarmos dessas energias que estão à nossa volta, benéficas dos benfeitores, dos nossos próprios pensamentos, em favor da nossa saúde. Mas isso não significa que a pessoa não possa tomar o passe. Quem somos nós? Para dizer, você não pode, você pode. Não. Se a pessoa deseja tomar o passe, ela pode receber o passe, vai receber o passe, mas cada um de nós tem que se conscientizar de recebermos o passe quando houver necessidade. E não fazer do passe uma rotina indispensável, uma rotina que tem que ser, se não for ao centro e não tomar passe, parece que não foi ao centro. Nós devemos buscar o centro espírita pela instrução doutrinária, pela convivência com os companheiros, pela caridade que se possa exercer ali. Não buscar o passe, buscar o centro apenas para o passe. Todavia, o passe é uma atividade maravilhosa. Maravilhosa, pelos efeitos de harmonia que promove, pela concentração de energia, pela busca dos benfeitores, etc. Quanto ao jorei, quanto ao reiki, quanto ao toque terapêutico que você citou, inclusive os nossos irmãos católicos, é prática muito comum estenderem as mãos, é prática que vai ao encontro da realidade de que todos somos capazes de doar de nós mesmos, independente, muitas vezes, de práticas ritualísticas. Porque o que vale é a intenção, não a posição física. Por exemplo, nós podemos aplicar um passe sem estender as mãos também. O simples pensamento em favor de uma pessoa não necessariamente tem que estender as mãos. O estender das mãos facilita o trabalho, cria um ambiente propício, mas não significa que você não possa fazer um passe em alguém à distância. Pelo pensamento, pelas vibrações carinhosas. Então, quando nós pensamos no reiki, no jorei, que eu não sei como é que é a prática, eu tenho visto publicações, às vezes, tenho visto, mas não tenho me aprofundado no assunto, na minha imaginação, na minha consciência, eu imagino que seja uma prática semelhante, adaptada naturalmente à crença desses nossos irmãos messiânicos, nossos irmãos da prática japonesa, que tem uma vasta experiência na manipulação de energias, e mesmo na igreja católica, quando os nossos irmãos erguem as mãos, tudo isso, Silinei, é muito válido, desde que sintamos o amor ao próximo. Porque o grande segredo, o grande diferencial, seja o passe espírita, seja o reiki, seja o jorei, seja as mãos estendidas dos nossos irmãos católicos, ou seja qualquer outra prática, o que é importante é o amor que se deseja ao próximo. Como os benzimentos, por exemplo. Todos nós, na infância, fomos beneficiados pelas benzedeiras, que se utilizam lá de determinadas plantas, colocam plantas, utilizam-se disso, não deixa de ser, não deixa de ser um passe, não deixa de ser uma atividade mediúnica, mas, no entendimento deles, precisam se utilizar desses objetos, dessas plantas, etc. No entendimento espírita, entendemos que não, porque tudo está na intenção e na vibração pessoal de um mundo próximo. Mas todas essas práticas trazem, na sua essência, o amor, o desejo de ajudar. O toque terapeuta, por exemplo, tem esse detalhe do toque de amor entre as criaturas humanas. Nós precisamos muito uns dos outros, e aí há que se imperar o respeito, há que se imperar o respeito pelo outro. No passe espírita, por exemplo, recomenda-se que não se toque no paciente, que não se toque na pessoa, porque não há necessidade do toque. Mas o toque terapêutico, em consultório, por exemplo, em pessoas especializadas nessa área, ele se toque importante, porque não deixa de ser uma maneira de amparar a pessoa. Orson, o passe não é de hoje que existe. Há resquícios de início dessa imposição de mãos, até antes de Jesus. Junto dos egípcios, por exemplo, nós encontramos imposição de mãos, cura de males, através dessa transmissão energética. Enfim, o passe está ligado, desde seu princípio, à tentativa de alívio, de cura dos males físicos. E o codificador da doutrina espírita, professor Rivail, antes mesmo de tornar-se Allan Kardec em 1857, ele, por volta de mais de 20 anos, desde que ele chegou a Paris, ele já frequentava reuniões de magnetismo. Ele tinha, assim, muita ligação com o Mesmer. Isso. E eu entendo até que isso foi um batismo de fogo, um preparativo, para depois ele discorrer longamente sobre o magnetismo, sobre o passe, sobre a imposição de mãos, enfim. Orson, em primeiro lugar, por que nós, espíritas, chamamos de passe misto? é por que contamos com o nosso magnetismo e também com a potencialização do plano espiritual? E uma segunda pergunta, o passe magnético dispensa o tratamento médico? Muito boas essas colocações, Sidney. Muito apropriadas para o assunto, ampliam o entendimento, sugerem pesquisas, motivam o nosso telespectador a procurar mais elementos. É um campo muito vasto esse da aplicação, movimentação de energias, discutindo aqui sobre a questão do passe. Mas é interessante pensar, porque na aplicação do passe espírita nos centros espíritas, há sim uma interferência muito bondosa, há sim uma presença muito carinhosa dos benfeitores espirituais para beneficiar as criaturas que buscam este recurso. Então, nós costumamos chamar de passe misto, porque existe o desejo de trabalho, existe a vontade de amor, de caridade, do encarnado, aquele que se dispõe a aplicar passes, muitas vezes portador de um manancial, de um conteúdo, de um estoque fluídico, de fluidos vitais, que possam ter transferido recursos para a pessoa que está enferma. Então, isso nós chamamos de passe magnético, que é a transmissão dos próprios recursos para a pessoa. Mas, normalmente, sempre existe também a presença de amigos espirituais, sejam amigos espirituais do assistido, ou sejam amigos espirituais da pessoa que se dispõe a fazer isso. Porque toda pessoa que deseja ajudar o próximo, toda pessoa que tem essa vontade de ser útil, vontade de aliviar enfermidades, dores, perturbações de toda ordem, toda pessoa que deseja contribuir para que a pessoa se sinta bem, atenuando as suas aflições, sempre contará com assistência espiritual, sempre. Basta o desejo de fazer algo de bom, não necessariamente apenas na linha do passe, mas basta que toda pessoa sinta o desejo de fazer o bem, nós atraímos bem feitores, porque há um movimento de conspiração da vida a nosso favor. E toda pessoa que tem o desejo de ajudar alguém, ou de se colocar à disposição ao trabalho do amor, atrai pela sua própria vibração pessoal, assistência espiritual. Então vai ocorrer aquilo que nós chamamos do passe místico, porque tem a presença da pessoa que poderá transmitir seus fluidos, a sua energia para a pessoa doente, mas ele contará sempre com a presença espiritual, ele contará sempre com a assistência dos bons espíritos que atuam também na área da saúde, com a transmissão de fluidos espirituais. Qual foi a sua segunda pergunta mesmo? É se o passe dispensa o tratamento médico. Isso, eu havia me esquecido do detalhe. E é uma recomendação muito importante, porque seja o passe, poderá acontecer, por exemplo, do passe ser apenas magnético. Em determinado momento, a pessoa busca ajuda de alguém, por favor, eu estou me sentindo bem, estou com dor de cabeça, por favor, me faça um auxílio. Então, todos nós temos capacidade de fazer isso. Um acarinhar de alguém, aproximar a pessoa, principalmente entre familiares, cônjuges, o outro não está se sentindo bem, um acarinhar ali, com a vibração, o pensamento para a pessoa se acalmar, pode significar um passe magnético. No centro espírita, normalmente, o trabalho se mistura com a ação dos espíritos, o que também pode ocorrer em casa, é claro. Mas, a doutrina espírita recomenda, o passe não dispensa o tratamento médico, porque a ciência médica existe no planeta para cumprir uma providência da providência divina, que é os cuidados com a saúde do corpo. Então, a pessoa pode tomar o passe, mas deve procurar o médico, porque muitas causas, às vezes, são puramente físicas, necessitadas de tratamento, de remédios mesmo, de radiografias, de cirurgias, às vezes, precisa do tratamento médico. Então, você faz o tratamento médico e recebe o passe. As duas providências auxiliam em seu favor. É muito importante termos essa consciência e comete um equívoco muito grande pretensos médiums ou pretensos centros espíritas que querem assumir para si a responsabilidade de curar alguém. nós não temos essa capacidade de... Nós não temos o histórico da pessoa, não somos formados em medicina, não somos médicos, então a pessoa tem que procurar o médico. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Essa é uma orientação vital. Eu quero lhe contar dois fatos. Primeiro, nós temos em Bauru um trabalho chamado TDM, que é o tratamento da depressão através do magnetismo e, se não me engano, está sendo implantado também na cidade de Matão, porquanto alguns irmãos do Clarim vieram até nós para saber como funcionava esse passo. Não raramente nós somos procurados por médicos não para contradizer ou questionar o nosso trabalho, porquanto a primeira recomendação nas entrevistas com o paciente é exatamente essa, a de dizer que ele tem que continuar com a sua psicoterapia ou mesmo através do diálogo ou a psicoterapia medicamentosa. Mas alguns médicos às vezes nos procuram para saber o que estamos fazendo com seus pacientes, porque a psicoterapia tradicional demanda meses, às vezes até anos e o passe ajuda, auxilia e abrevia o tempo da recuperação do indivíduo que está passando pelo difícil processo da depressão. Então, esse é um fato curioso que de vez em quando acontece conosco. agora um fato que ocorreu comigo em um trabalho que realizamos nos hospitais, com o passar do tempo, você deve ser passista também, vai notando que especializa-se na gente, desenvolve-se uma habilidade, uma sensibilidade e à medida que aplicamos os passes, nós sentimos se ele é mais ou menos absorvido pelo paciente. E vamos supor aí em 10, 12 camas que eu visitava, normalmente dois ou três pacientes absorvem mais, parece que sugam as nossas energias e a gente sente isso na hora de transmitir o passe. uma ocasião foi aplicar um passe numa senhora de idade, estava ao lado desta senhora a sua netinha e eu sempre peço a participação do familiar que está ao lado, estenda as mãos comigo, olhe comigo e eu notei que no momento da transmissão do fluido houve assim uma absorção muito grande, eu percebi claramente que aquela senhora tinha muita fé e ela recebeu o passe assim, a energia e eu tive essa sensibilidade. Passei para a cama ao lado e curiosamente, não é muito comum que logo em seguida ocorra o mesmo fenômeno. geralmente você lá no começo do tratamento, lá no começo do corredor do hospital, você tem esse ocorre com um paciente, mas depois dois ou enfim, não é muito comum. A proporção é assim de dez pacientes, três, dois que tem essa sensibilidade maior. E qual não foi a minha surpresa? Depois que eu saí de lado dessa senhora de idade, cuja netinha estava ali ao lado também, na cama seguinte, ocorreu o mesmo fenômeno. Intrigado, continuei concentrado, quando de longe eu percebi que a netinha daquela senhora de idade estava também com as mãos estendidas para me auxiliar nesse outro paciente. Na verdade, a emissora dos fluidos magnéticos era a menina e não eu, Orson. Justamente pela pureza da infância, as crianças têm uma disposição não estão ainda manchadas pelas ambições humanas, manchadas pelas nossas fraquezas, embora ali esteja um espírito que traz seu conteúdo, que não pode ser desconsiderado, mas a pureza da infância é capaz dessas proezas que você mesmo lhe deu, porque ela fornecia dela mesma levada, sugestionada pelo que ela viu e ali está um espírito encarnado que pode ser um espírito de grande experiência e dotada de grande vitalidade, até porque está com um estoque grande de vitalidade e a distância transmitindo da sua própria polícia. É muito bonito de ser lembrado, de ser considerado, é muito bonito isso. E possivelmente uma jovenzinha como na época de Allan Kardec dotada de um arsenal, uma ligação com a espiritualidade e detentora de muito magnetismo, não é? Pois é, isso é um fato facilitador e que nos motiva a ampliar o estudo da questão. Nós devemos conhecer esses fatos, ler a respeito, pesquisar, porque vamos ganhar muito com isso, pesquisando o assunto, ampliando o nosso conhecimento. Nós estamos aqui numa entrevista respondendo a pergunta que é o nome do programa, o que é o espiritismo, é por isso que nós sempre dizemos na nossa saudação inicial, a amplidão com que isso se caracteriza, dada a grandeza, a inesgotabilidade dos assuntos e de fontes de consulta à nossa disposição. O espiritismo é de uma grandeza tão extraordinária que ele sempre produz novos pensamentos, novas reflexões, abre perspectivas imensas para o nosso entendimento. E isso deve nos motivar a continuar estudando, pesquisando. É por isso que gera esse entusiasmo naqueles que estudam, naqueles que se aprofundam e buscam entender o mecanismo da própria vida. Isso é empolgante, né, Cid? Orson, eu noto que algumas pessoas vão a uma casa espírita bem organizada e eu considero o Centro Espírita Amoricalidade de Bauru uma das mais organizadas e mesmo com 100 grupos mediúnicos não é muito fácil. Não digo que tenhamos assim uma uniformidade de comportamento, mas a gente procura manter essa unidade, essa pureza doutrinária. Pessoas que vão ao nosso centro às vezes saem de lá e vão em busca de um outro centro e a argumentação é que eles querem um centro mais forte, né, com mais energia. E buscam normalmente centros em que o passe magnético é aplicado por médiums, desculpe, por aplicadores de passe medianizados. E eles gostam muito tanto de receber do passe do espírito ou do passista com a incorporação mediúnica e gostam de ser tocados. O passe é melhor se originar-se de um passista medianizado e é melhor se ele tocar no paciente, Orson? Olha, é muito interessante você abordar isso, né? Isso provém dos condicionamentos mentais que nós criamos, né? A pessoa procura outro centro, realmente alega que esse centro é fraco, que se o outro centro é mais forte, mas isso vem da imaginação da pessoa, porque um centro não é forte nem fraco. O centro é constituído de pessoas, pessoas que estudam, que se dedicam e se vinculam à instituição com o propósito de divulgar e viver o espiritismo, né? Esse é o foco que está direcionado nas questões. Essa questão de querer receber passe de espírito medianizado, advém de uma certa curiosidade, advém de uma certa fantasia que a pessoa cria. É claro que há passes onde o médium está parcialmente ou totalmente medianizado ou não está medianizado, como já conversamos aqui neste mesmo programa. Mas o fato de ser por um espírito desencarnado não significa que o passe seja melhor, porque às vezes a pessoa que está aplicando o passe tem mais amor a dar do que o suposto espírito que está ali dando o passe. Porque o encarnado também é um espírito. Isso vem de uma ilusão, a ilusão de que vindo dos espíritos significa mais. Não, nós também somos espíritos, existem muitos espíritos sábios e bondosos reencarnados, que estão aqui ocupando corpos de carne, vivendo a vida material e que são espíritos altamente evoluídos. Existem muitos espíritos evoluídos e encarnados. Então, é uma ilusão, é uma fantasia da pessoa em querer ter a presença do Espírito e principalmente a curiosidade se o Espírito vai falar alguma coisa. Muito agradecido, Orson. O nosso abraço a você e que Jesus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado aos internautas, aos telespectadores aqui da TV SEAC. É uma honra estar aqui para responder. Afinal de contas, eu também estou aprendendo, também estou aprendendo muito o que é o Espiritismo. Muito bem, amigos, ficamos por aqui. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá.